Eu vou ser o que eu sempre quis Eu vou ser o que eu sempre quis Ave Maria, tinha que ser o teoria Eu vou ser o que eu sempre quis Vou zoar, ser feliz E se o barco balançar Fique quieta, tem que ficar Minha paz é a hora e por mim Por onde eu segui Se uma vez eu caí Doas eu vou levantar Jogar descalço, pegar raveira Empinar pipa, fazer estreita Comer piceta, tirar uma hora E na cremeça, tirar o estresse Fumar uns packs, lembrar os tempos Se o moleque sonhou era um robô Hoje tá tendo vários E na minha garagem tá faltando espaço E o que nós quiser, tá podendo adquirir Tendo prato na mesa, eu sigo feliz Hoje eu sei que tá melhor Mas tá faltando abraço E quando se mostrar o piloto é safado Sigo no meu caminho pra não cair no laço Desses enrustidos, mas já se mostraram Eu vou ser o que eu sempre quis Vou zoar, ser feliz Se o barco balançar Fique quieto, tem que ficar É mais a hora e por mim Por onde eu segui Se uma vez eu cair Duas eu vou levantar Eu vou ser o que eu sempre quis Vou zoar, ser feliz Vou zoar, ser feliz E se o barco balançar Fique quieto, tem que ficar É mais a hora e por mim Por onde eu segui Se uma vez eu cair Duas eu vou levantar Jogar descalço, pegar a raveira Empinar pipa, fazer estreita Como é piceta, tirar uma onda E na cremeça, tirar o estresse Fumar os packs, lembrar os tempos Moleque, o sonho era um robô Hoje tá tendo vários E na minha garagem Tava um grande espaço E o que nós quiser Tá podendo adquirir Tendo prato na mesa Eu sigo feliz Hoje eu sei que tá melhor Mas tá faltando abraço Enquanto se mostraram Pilantra safado Fico no meu caminho Pra não cair no laço Desses enrustidos, mas já se mostraram Eu vou ser o que eu sempre quis Vou zoar, ser feliz E se o barco balançar Fique quieto, tem que ficar Minha paz é hora e por mim Por onde eu segui Se uma vez eu cair Duas eu vou levantar Tinha que ser ele bem, mulher Ave Maria Tinha que ser o joia Tinha que ser ele bem, mulher Tinha que ser ele bem, mulher Tinha que ser ele bem, mulher CIO Obrigado.